Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, agora 6h22, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, pra você sair bem informado, você liga aqui na TV em Tempo, 6 horas notícias, de segunda a sexta, a partir das 6 horas, trazendo muita informação pra você, prestação de serviço, formações de trânsito, saia bem informado com a gente. As primeiras notícias do dia, você confere aqui com a gente e pode participar comigo, hein? Faço questão. 993276649, 993276649. Eu quero saber o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, o que está tirando a paz e o sossego dos moradores. Essa chuva está lagando aí o seu bairro, a sua rua? Então manda pra gente, manda a sua denúncia através do nosso WhatsApp, que a gente coloca na tela e de forma imediata a gente busca uma resposta junto às autoridades, pra que o problema seja resolvido o mais rápido possível, tá bom? 6h23, vamos seguindo, porque aqui a informação não para. Ontem à noite a polícia recebeu uma denúncia, um chamado, porque já estava tendo troca de tiros entre facções criminosas no bairro Monte das Oliveiras. Nossa equipe foi lá acompanhar a incursão policial, atrás dos marginais, atrás dos criminosos. E a gente mostra agora pra você na tela, com o Tarsísio Lime, na tela dos 6h. Mais um caso de agressão contra a mulher, dessa vez aqui na zona norte da cidade, Monte Horebe, zona perigosa. Uma mulher que mora na Santa Eteuvina, veio com a filha à casa do marido, que mora também com a família. Só que lá ela foi agredida, totalmente espancada. Ela conseguiu fugir e foi até a 26ª SICOM, onde recebeu o amparo dos policiais. Eles vieram em busca da criança, que ficou lá no local. A criança também foi resgatada. O suspeito de ter espancado a mulher fugiu. A mulher foi levada à delegacia especializada em proteção à mulher, que agora investigará o caso. Ela chegou na 26ª SICOM pedindo ajuda da gente. E como a gente ficou olhando, a senhora estava muito machucada, toda melada. O cidadão pegou ela, espancou bastante ela. E em seguida, prendeu a criança. Tá entendendo? E ela conseguiu fugir, correr e pedir ajuda. Diante dessa situação, o que a gente fez? Pegou as viaturas da 26ª, juntamente com uma viatura da Força Tática, e entramos na área da Monte Aurébio. Infelizmente, o terreno é muito acidentado devido às chuvas que aconteceram. As nossas viaturas ficaram derrapando. Apenas uma conseguiu passar, que foi a do Canadá Francisco Júnior, mais a viatura da ROCAM, quer dizer, da Força Tática. E com isso, eles conseguiram resgatar a criança e trazer, como você viu, em seguida foi encaminhada a senhora com a criança até a delegacia da mulher. Olha, esse foi o caso da mulher que foi espancada lá no Monte das Oliveiras, na verdade, no Monte Aurébio, lá no Vivei Melhor, tá certo? E aí a gente trouxe essa reportagem pra você. Mais um caso de agressão contra a mulher. E a gente tá preparando o material pra trazer pra você... Tá, vou já chamar, minha diretora. Deixa eu só concluir aqui meu raciocínio. A gente tá preparando um material especial sobre o número de agressões de mulheres que cresceu bastante aqui em Manaus. Esse foi o caso da mulher que foi agredida lá no Vivei Melhor e terminou com a ocorrência lá no Monte Aurébio. Agora sim, a gente pode chamar? Agora sim, essa troca de tiros que aconteceu na Zona Norte de Manaus e a polícia enviou um reforço policial. Tá aqui, ó. Pode encher a tela aí, Gisele. Pode encher a tela. Mostra aí a ação policial que aconteceu lá na Zona Norte em busca de criminosos, em busca de traficantes de facções criminosas que estavam trocando tiros, atormentando e trazendo muito terror pra população lá da Zona Norte. Me traz a reportagem na tela de 6 horas. A nossa equipe veio acompanhar uma incursão da polícia militar, o pessoal da 26ª SICOM aqui na rua Aratá, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital. Eles receberam um chamado de uma troca de tiros entre facções aqui no local. A população que está ali naquele local informou que os bandidos correram aqui para esse terreno. Mostra aqui, William, o terreno. Os policiais, inclusive, fizeram uma barredura naquele local onde acharam, Luiz, olha só, uma lista com códigos da polícia. Durante a incursão, os policiais ainda encontraram o terçado que foi deixado para trás por um dos fugitivos. A incursão foi informada e, com o apoio do pessoal da ROCAM, a gente deslocou o local. Só que, infelizmente, quando as viaturas chegam, já tem alguém que já passou o rádio, já bateu os dentes. Como vocês estão vendo, a gente entra nos locais e o pessoal já tem conseguido escapar, né? E, como vocês estão vendo, os caras estão se preparando, olhando o nosso código da polícia para que qualquer situação que a gente passa na rede rádio, esses caboclo estão copiando. Olha só, mudando de assunto, muitos brasileiros podem pagar mais imposto esse ano na hora de acertar as contas com o Leão. Você sabia disso? É, meu amigo, é que o benefício que facilitava a vida de quem tem empregada doméstica, ó, caducou. Quem traz os detalhes é Larice Neves, direto aqui na tela de 6 horas. Há dois anos, a Fátima decidiu deixar de ser diarista e trabalhar numa única casa. O emprego de carteira assinada surgiu numa boa hora. Porque, por causa dos direitos, né? Tem 13ª, férias, a questão do INSS, pra mim foi melhor. Foi bom para a Fátima e para a Alessandra. Agora a empresária tem ajuda em casa com a Ana. E para não ter problemas com o imposto de renda, ela mantém toda a documentação em dia. Deixa tudo guardado numa pasta. Até o ano passado, consegui um bom abatimento na hora de prestar contas com o Leão. Em 2020 vai ser diferente. Totalmente de surpresa. Então, assim, a gente vai ter que fazer toda uma logística, readequar toda a nossa finança, porque, assim, a gente conta, de certa forma, a gente conta com essa dedução, com esse abatimento. Então, assim, é uma coisa agora que a gente vai ter que fazer todo de novo, todo um cálculo. A gente tem um planejamento aqui em casa, né? A gente tem uma tabela. Então, assim, todos os nossos gastos são... É tudo contadinho, ainda mais como a gente é empresário, tanto eu como o meu marido, às vezes o nosso salário não é aquele salário fixo. A gente tem uma variação salarial. Então, assim, esses descontos todos, tudo isso agrega muito no nosso orçamento. Então, agora a falta desse desconto vai fazer uma diferença muito grande, que é R$ 1.200,00. É um dinheiro muito bom. A dedução dos gastos dos patrões com a Previdência Social e a cota de acidente de trabalho acontecia desde 2006. Ela era garantida por uma lei que caducou no ano passado. Os senadores ainda chegaram a aprovar um projeto que estendia o benefício até 2024. Mas ele só foi enviado para a Câmara dos Deputados em novembro e não houve tempo de ser analisado lá. Por isso, muitos brasileiros estão preocupados com o imposto de renda. A Alessandra acha que vai ter que desembolsar um ótimo dinheiro. Sim, fica. Fica mais fácil, é mais tranquilo. O mesmo dia, a diária era mais corrida. Agora é mais tranquilo para mim. Segundo a Receita Federal, a dedução levou o governo a abrir mão de R$ 674 milhões em 2019. Para este ano, o órgão espera reforçar a arrecadação com R$ 700 milhões. Em nota, o Instituto Doméstico Legal informou que a extinção do mecanismo de abatimento deve agravar a informalidade entre os trabalhadores domésticos. É a situação aí que muda, muda para muita gente. Mas vamos seguir com o programa, porque a informação aqui segue. E ontem foi o dia de São Sebastião, um dos santos de maior devoção aqui no Amazonas. Tassísio Lime vai nos mostrar como foi a festa que aconteceu. Olha só, encha a tela aí, Dizel. A festa que aconteceu no centro de Manaus, lá na igreja de São Sebastião e nas ruas da área central da cidade. Me traz na tela aí. A procissão percorreu as principais ruas do centro. Jovens, idosos, famílias, todos unidos em um ato de fé. Segundo a polícia militar, pelo menos 10 mil pessoas participaram da homenagem ao santo. Tiana cumpre uma promessa e já participa da procissão há 19 anos. Eu cumpro essa promessa desde os meus 15 anos. É promessa da minha tia, que ela fez para mim, né? Por motivo de saúde, hoje eu cumpro e trago meu filho também comigo. São 19 anos já e pode contar para a gente, está dando certo a promessa que foi feita? Com toda certeza. Com toda certeza. E eu tenho certeza que se Deus quiser em São Sebastião, permitir, eu vou cumprir até minha velhice. As festividades do Santo Padroeiro dos Atletas e dos Soldados este ano trouxeram como tema São Sebastião. Ajuda-nos a ver, ouvir, ter dom e compaixão com a vida. A programação iniciou no último dia 11 e se encerrou nesta segunda-feira, dia 20, com uma missa campal aqui no Largo que traz o nome do santo homenageado, o Largo de São Sebastião. Essa foi a segunda vez da jovem Alessandra, que disse que a compaixão é o que tem faltado nos dias atuais. Preciso de muita compaixão, porque às vezes pessoas não têm piedade de outras pessoas e que precisa muito assim na terra. Na hora da missa, os fiéis que lotaram Largo eram só alegria e devoção. Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, foi presença ilustre na celebração e mesmo com pouca força, a rezou e fez o pedido de que a compaixão faça mais parte de nossas vidas. Olha, e ainda falando no centro da cidade, ontem, uma fumaça encobriu parcialmente o maior símbolo da cultura do Amazonas, o Teatro Amazonas. Isso aconteceu na tarde de ontem e foi provocada por uma ação de detentização no prédio. Muitas pessoas achavam, inclusive nos grupos do WhatsApp, que o teatro estava pegando fogo. Mas, na verdade, segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Cultura do Amazonas, isso foi por conta de uma detentização. O funcionamento administrativo do teatro encerrou por volta de três horas da tarde para que essa ação fosse feita. E aí muitas pessoas que até estavam participando da procissão começaram a visualizar, a visualizar essa fumaça saindo pelo teto, saindo pelas portas e janelas do Teatro Amazonas e começaram a compartilhar, acreditando que se tratava de um incêndio. Mas, na verdade, foi uma detentização que assustou muitas pessoas que passavam ali pelo centro da cidade. Mas, graças a Deus, não foi nada, foi só uma detentização, realmente. Inclusive, está o rapaz lá, fazendo a detentização, né? A detentização. Mas, no início, as pessoas passavam pelo local e ficaram muito assustadas. Mas, nada além de uma detentização. E eu quero até agradecer aqui as imagens do meu querido Lobão, né? Está lá no portal do Lobão, essas imagens são deles lá. Então, a gente está acreditando aqui ao meu querido Lobão, grande comunicador. Agora, às 6h34, a gente vai fazer um rápido intervalo. Eu quero que você mande aí sua mensagem, viu? 99327-6649. 99327-6649. Mande sua mensagem, sua denúncia, mande sua foto, que a gente mostra no programa. É rápido. Vou e volto no Minuto. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti